Nesse momento, o prefeito está fazendo a coletiva do Carnaval de 2014 e acusando o tratamento com o canal 10.3 e também com o nosso programa Apoio da Vila, acompanhando esse momento. Eu me lembro bem em 2020. Eles sabiam, eu estava preparado para isso que o sábado, o bar, tradicionalmente não tinha tempo, muita gente, mas ontem, em toda a história do Carnaval, teve mais pessoas, os números estão aí, os números estão aí, os mortos estão fazendo de identificação, mais de 2 milhões de pessoas estavam nesses princípios mais de seu grupo. A gente soma porque os bairros, as ilhas, são mais de 3 milhões de pessoas que curtiram o Carnaval, então é difícil oferecer serviços para atender essa razão, mas, no final, superamos o atraso, porque, no final, conseguimos, não conseguimos, não conseguimos preparar o retorno das pessoas para casa, oferecendo o transporte público, hoje já estamos prontos, os trios já estão lá todos devidamente posicionados para sair no horário. Hoje, aqui, já começou o desfile do Campo Grande, tipo os trios. Tivem sugestões para quem venha ser o próximo prefeito, seja também da dimensão dos trios, seja para a questão do bloco dos infantis que desfilam no sábado de manhã na barra, então não dá para você desvolver o infantil desfilando, trio retornando, caminhões da limpeza, fazendo a limpeza, como tem que ser, caminhões abastecendo dos versos, caminhões abastecendo dos maróis, então, é incompatível isso, a gente vai sugerir mudanças dos blocos infantis, no próprio local da cidade, ou aqui mesmo, no segundo, no Campo Grande, como também, vocês sabem, aqui no Campo Grande, tradicionalmente, desde o ano de Carnaval, Carnaval, tradicionalmente, aquele domingo, segundo a existência, a gente fez uma grande programação para domingo, segundo e terceiro, com os principais artistas da país, inclusive, Vete Sangalo, o voltando a ser apresentado, aqui no Campo Grande, depois de muito tempo, contratado pela prefeitura, trouxe em rodas, para auxiliar o pipoca, só que, ontem, mostrou, e quem venceu o nosso prefeito, vai ter que fazer uma programação forte no sábado, para gerar esse equilíbrio, entre o filiano, que está aqui no centro, e que vai para o Palma de Rio, então, isso mostra que o Carnaval aqui no centro, tem que começar o sábado, essas sugestões vão funcionar para o futuro, e são sugestões que vão fazer um Carnaval melhor, cada vez mais, mais desejado pelas pessoas. E para os artistas se apresentarem, também passou a ser mais interessante para os artistas se apresentarem lá. Então, muitos foram descendo daqui para lá, Vete, Bel, Durval e outros, e naturalmente arrastando multidão, que é isso. E aqui, com o tempo, foi diminuindo o desejo até por essa falta de grandes atrações. O que é que nós fizemos em 23? Todas as atrações que a Prefeitura contratou, principais atrações, que queriam se apresentar na balandina, tinha que tocar aqui no Campo Grande, todas, 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 todas. Tentamos, não sei se você lembra, ali no último minuto, trazer a Ivete, na terça-feira, o que pediu foi conseguir alocar o avião, para ela compatibilizar a agenda, e esse ano a gente está fazendo em dose dupla. Então a Ivete abriu o Carnaval aqui no centro, e vai encerrar aqui no centro. Comecei com o Bel, esse ano ele não tinha agenda, porque Bel faz dois shows, praticamente por noite. Poderia até tocar, meia-noite aqui, então, a gente acabou chegando à conclusão, e deixando aí para um outro projeto, que a gente vai anunciar depois do Carnaval, que nós vamos fazer juntos, para comemorar os 50 anos da carreira dele. Certo? Mas, temos grandes atrações aqui. Então hoje, segunda, e especialmente na terça, com a super terça, nós estamos com as melhores atrações, inclusive com a grade melhor do que a da Barundi, em atrações. É óbvio que quando a gente faz essas contratações, fecha a grade, a gente, a partir daí, mistura, que a gente vai atrair de público, e amplia a oferta de serviço. Então, pode ter certeza que nós estamos preparados para receber a multidão que for aqui na terça-feira, ou seja, hoje também, amanhã, porque, é, a gente fez um trabalho enorme para resgatar o Carnaval do Centro. se tem um legado que eu vou deixar para essa cidade, com muita humildade, vocês sabem que eu não tenho a pretensão de ser melhor do que ninguém. Nós garantimos a permanência, a sobrevivência do Carnaval do Centro. Então, quando muitos achavam que o Carnaval do Centro iria morrer, está aqui vivíssimo, vocês vão ver hoje. Espero que a chuva ajude, a multidão que vai ter aqui, grandes atrações, e essa conquista fica definitivamente para a cidade. Próximo. Você já teve conversas com a Embasa para sanar esses problemas técnicos? Já tivemos. Eles, primeiro, alegaram que o fornecimento dos nossos banheiros climatizados, em especial para as mulheres, estava entroncado junto com a rede que estava oferecendo água aos camarões. Isso na quinta-feira, na sexta-feira, a justificativa foi essa. De sexta para sábado, eles, disseram que faria o entroncamento direto para os nossos banheiros, então, teria uma rede própria. E aí, eu não sei se fizeram, porque nós tivemos problemas sexta e ontem. O fato é que, mais uma vez, a gente, já fez a devida articulação de Embasa, não estou aqui para brigar com ninguém. Vocês sabem os problemas da Embasa em nossa cidade, que não é só no Carnaval. Vocês lembram ano passado, nós tivemos duas adutoras que romperam. Uma na chegada ali perto do Viaduto Rescadólicos da Garibaldi, do lado da Lorde Coven, e outra na Barra, na Praça das Bordinhas, que acabou impedindo todo o fornecimento de água daquela região até que a rede fosse reestabelecida. infelizmente, estamos tendo esses problemas esse ano e espero que eles sejam resolvidos hoje. Prefeito, Pirouco falando, fala sobre a mobilidade urbana. A mobilidade ontem foi comprometida, tenho a dúvida, pela quantidade de pessoas que foi ao circuito Barra Ondino. Tem gente, quanto mais gente, mais difícil de você oferecer o serviço. porque é dificuldade para chegar. Vocês sabem, a Barra Ondino está ali na quina da Península, cercada por mar. Você tem dificuldade de chegar para o serviço. Então, próprios, próprios, para chegar, por mais que nossos fiscais estejam lá, todo mundo trabalhando. Vocês não imaginam, a gente quer aqui agradecer a todo o empenho da minha equipe. Ontem, a guerra que foi para garantir o desfile dos tribos, a guerra que foi para garantir o transporte público. é uma verdadeira maratona. Ontem foi comprometida, agora hoje eu tenho certeza que, principalmente com o circuito aqui do Campo Grande, com as atrações que nós temos, com a força que tem, com a distribuição melhor das pessoas nos dois circuitos. E cada dia a gente vai aprendendo mais, né? Então, hoje a gente já está mais preparado do que ontem. A gente vai oferecer o transporte público melhor para toda a galera que vem do Barra Onda. Muito obrigado. Dentro desse contexto da pergunta do Dr. Ricardo, desde o Almeida, e a gente fala sobre a questão de restringir uma área maior de circulação de carros privados. É até melhor para você conseguir identificar quem são os clandestinos da do Morte. até o Calabá andando. Ali a porta de meu prédio, eu morava no Parque São Paulo, no Edifício São Carlos, onde é o ponto de onde se pegar a onde todo dia. É onde as pessoas têm que sair andando até lá. para dar e pegar o ônibus para lá. Ali, a partir dali, só tem acesso em táxi. Tem até problemas com Uber, com moto Uber, porque tem essa restrição. Então é táxi, ônibus. E logo, os veículos cadenciados que vão para as residências. Não fazem transporte. Então ao longo do tempo a gente aumentou não há como aumentar o tempo. Conversando com o Filipe Prefeito, porque a gente tem que andar até o Calabá para poder pegar o ônibus. Porque isso aí os cadenciados que vão para as residências. Não fazem transporte. Então ao longo do tempo a gente aumentou não há como aumentar o tempo. Conversando com o Filipe Prefeito, porque a gente tem que andar até o Calabá para poder pegar o ônibus. Porque antes e até aquele primeiro retorno, antes do Shopping Barra, não dá para ir mais. Porque ele compromete toda a operação. Então, e aí o ponto era ali. Ele vai até lá, mas o ponto era ali. Ele teve que transferir o ponto lá para o Albel. Ele vai e deixa as pessoas ali no retorno e volta e pega no Calabá para assistir lá. Inclusive com linhas exclusivas. Parra lá para marra lá para não para. O ônibus já traz de ônibus. Gratuito. Sem cobrar nada. Aí de lá a pessoa vai poder pegar o metrô pegar o ônibus que precisa de cheiro final. Ok, gente. É... Nesse momento está acontecendo o coletivo, o prefeito está falando sobre as intervenções referente ao carnaval, também falou sobre a panorância das atrações que o que desenvolveu esse canal no ano 2015. Seguindo esse ministro, aqui também, também, a TV de 8.3, também o programa com a voz com a voz com a voz com a voz sem voz que o que dá para os estudos com a voz 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 com a voz